Alessandro, dando um passo um pouquinho atrás, lá na definição você coloca que a inversão assistencial está assentada prioritariamente na antecipação, na realização da TARES, né? E me chama a atenção que na antonimologia você coloca a assistência consoladora como antônima. Por que que, se a gente pensar nessa questão da assistência genuína ou do jovem que já começa a fazer algum tipo de assistência desde cedo, por que que a TACOM precoce não configuraria a inversão assistencial? Boa pergunta, Kery. Eu fiz isso inclusive de propósito, né? No sentido de chamar a atenção que a inversão assistencial que a gente está falando na conscienciologia ela está assentada no processo da renovação, da reciclagem intraconsciencial isso tem, está intrínseco na base do processo da TARES e se a gente pensar na assistência, até que eu falei que é mais convencional, mais comum de se conhecer que é o senso da pessoa ajudar o outro, fazer com que o outro fique melhor, né? De uma assistência muito mais consoladora não é isso que a gente quer chamar de inversão assistencial não que essa assistência aos outros, não que a TACOM não seja algo evolutivo não que isso não seja algo produtivo não que isso não possa ajudar a pessoa a se desfazer de interprisões grupocárnicas não que isso não vá ampliar a ficha evolutiva da pessoa quando ela voltar à condição de conceitos, tá? É que a inversão assistencial que a gente está chamando aqui que a gente quer chamar a atenção é a inversão assistencial no qual o foco, a prioridade é a pessoa fazer os seus esforços para contribuir com a renovação para que a consciência assuma a responsabilidade sobre o seu próprio processo evolutivo é claro que existe uma necessidade existe uma dinâmica entre TACOM e TACS muitas vezes a pessoa está precisando de um prato de comida você precisa dar o prato de comida para a pessoa se a pessoa está com uma dificuldade bem objetiva você precisa suprir às vezes aquela dificuldade para depois a pessoa ter condições mínimas de desenvolver algum processo de autonomia daí para frente que você vai conseguir ajudar a pessoa a conseguir estabelecer ações, processos que ela vai começar a tornar-se mais independente e ela não vai ficar mais dependente de uma ação simplesmente consoladora e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o seu processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o processo evolutivo e ela vai começar a se fazer o processo evolutivo